Todo mundo tem inveja de mim Que culpa eu tenho de haver nascido assim Vou ver se arranjo uma figa de Guiné Eu vou lá no Candomblé, eu vou lá no Candomblé Todo mundo tem inveja de mim Que culpa eu tenho de haver nascido assim Vou ver se arranjo uma figa de Guiné Eu vou lá no Candomblé, eu vou lá no Candomblé Vou implorar ao meu santo protetor Pra me livrar do mau olhado Dessa gente que só quer me depenar Eu não aguento mais Pois já estou na quebradeira Ai, ai meu Deus Já não posso mais viver dessa maneira Todo mundo tem inveja de mim Que culpa eu tenho de haver nascido assim Vou ver se arranjo uma figa de Guiné Eu vou lá no Candomblé, eu vou lá no Candomblé Todo mundo tem inveja de mim Que culpa eu tenho de haver nascido assim Vou ver se arranjo uma figa de Guiné Eu vou lá no Candomblé, eu vou lá no Candomblé Vou implorar ao meu santo protetor Pra me livrar do mau olhado Dessa gente que só quer me depenar Eu não aguento mais Pois já estou na quebradeira Ai, ai meu Deus Já não posso mais viver dessa maneira